Olá, YouTubete, tudo bem? Gente, eu vou fazer um sequinho de amito de milho. É uma receitinha simples, né? Só dá um tempinho aí, porque tem uma galinha roubando alguma coisa ali e saiu correndo. Peraí que eu vou lá atrás, rapidinho. Voltando, a galinha tava roubando a casca do ovo, né? Então, é um sequinho de amido de maicena. Então, primeiro, o que vai? Você pega uma xícara de margarina. Se não tiver margarina, pode colocar óleo mesmo de comida, tá? Não tem problema. E uma xícara de açúcar, tá? E mexe bem, tudo bem? Eu coloquei um ovo, só um ovo dentro. Dá pra ficar amarelinho, tá? Porque se for, ah, não tem ovo, não coloque. Né? Porque essa receita eu não coloco. Eu só coloquei pra dar um color distante, porque é muito branco, tá bom? E agora, eu vou colocar três xícaras de amido de milho. Uma. Duas. Três. Mexe, né? Vai mexendo aos poucos. Ó, e agora acrescenta uma farinha de trigo, uma xícara de farinha de trigo, tá? Então é isso, eu vou repetir os ingredientes, tá bom? Uma xícara de açúcar, uma xícara de maizena, de maizena, desculpa gente, de margarina. Margarina. Mexe bem. Mexeu bem, misturou? Põe um ovo. Opcional. O ovo é opcional, tá? E aí depois, você vai acrescentar três xícaras de amido de milho e uma farinha de trigo. Então vamos lá. Vou repetir. Uma xícara de açúcar, uma xícara de margarina ou óleo, um ovo opcional, uma xícara de farinha de trigo e três xícaras de amido de milho. É isso, mãe? É isso aí. Hoje eu tô meio atrapalhada, sabe? Tá muita gente na rua. Muito agitado. Eu tô acostumada na roça agora, eu perdi aquele embalo de rua de muita gente. De agitação. Fui na dona Catarina, é um bairrinho, viu gente? Mas tava assim, ó. Aí eu volto toda atordoada. E aí você mexe bem, né mãe? Mexe bem, aí você põe a mão na massa. Realmente a mão na massa, tá? Então gente, depois que você amassou bem amassado, ó. Você viu? Se você achar que ela tá meia seca, põe um pouquinho de óleo e mexe bem pra ela ficar assim, ó. Com essa liga aqui, ó. Que você faz isso, você tata as bolinhas. Aí você faz as bolinhas, né? Coloca uma coisa que eu fiz, gente. Eu peguei folha de bananeira, porque eu tenho aqui, né? Claro. E aí eu forrei a assadeira. Pra não ver se não queima tanto. Entendeu? Eu espero que desse aí. Porque assim, antigamente minha mãe fazia as coisas. Tudo ela podia passar no forno. Era aquele forno grande. Com a folha da bananeira por baixo. É, pão, tudo. Então eu vou fazer pra ver se vai ficar bom, né? E aí depois vocês vão ver. Tudo bem? Então é isso. Fez as bolinhas, amassou e aí com o garfo, né mãe? É, amassa com o garfo, tá? Mas primeiro você faz as bolinhas bem feitinhas. Olha, pessoal. Tá vendo uma folha de banana, ó? Ele não queima, ó. Ó. Olha aqui. Eu vou virar aqui pra você ver. Olha lá, ó. Fica moreninho, mas ele não queima. E às vezes a gente joga a farinha aqui e ele acaba queimando. Fica no preto fundo, né? Então tá aí, né? Vou dar aqui pra Jacelina. Jacelina, experimenta aí pra ver como é que tá. Né? Muito bom. Muito, muito bom. Então, eu voltando. Na hora que você coloca a margarina ou o óleo, pode... Eu falei um copo, né? Mas o certo seria você colocar um copo e meio. Pra ele não ficar tão sequinho na hora de enrolar, tá? Porque eu acabei acrescentando um pouquinho de óleo a mais. Né? Então, quando você for medir, a medida não coloque um copo. Coloque um e meio. Gente, tá derretendo na boca. É, ele derrete. É sequinho, né? Tá? Então tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei. Assine o sininho. Deixa seus comentários. Assine não, né? Ativa o sininho. Ativa, né? E um grande beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.